Aquele bosta do Fábio Rabin, o Murilo Couto, que é outro bosta, quem mais é outro bosta que faz lá? Ventura, outro bosta também, outro bosta que não sabe fazer show nenhum, não faz sucesso nenhum, são todos desconhecidos, quem mais? Diogo Portugal é o bostão, esse é o mais velho, é o bostão, fez o implante, portava careca, nada fez o implante, são cinco bostas que fazem lá no Renaissance, vocês, pelo amor de Deus, não vão lá no sábado, vai no Teatro Safa, que tá o mestre Sérgio Malando, o cara da Porta dos Desesperados, no Teatro, pelo amor de Deus, compra no J, teatro J, safa.com.br, ou no Sampa Online, vai ver o Sérgio Malando, porra, não é sexto, não sabe, agora, Teatro Renaissance, pra ver Luz França, que faz o papagaio falante, que é um bosta, Fábio Rabin, porra, ninguém conhece Fábio Rabin, quanto bosta, Tiago Ventura, quem é Tiago Ventura? Quem é Tiago Ventura? Ele faz show aonde? Fica fazendo show aquele negócio de quebrada, povo de quebrada, vai dar o rabo, o Tiago Ventura, porra, vai dar o rabo, ele fica lotando as porras do teatro, não dá nem espaço pra gente ir, porra, contando historinha da quebrada, porque começou com a pipa voando, vai soltar a pipa no caralho, porra, porra, faz sucesso pra cacete, não deixa nem um buraquinho pra gente ir no teatro, quando eu falo, porra, eu quero fazer um show nesse teatro, Ah, o Tiago Ventura tá aí, fez quatro sessões, falei, caralho, porra, fazendo o que? Falando da quebrada, porra, aí fica lá no Renaissance, ele, o Luz França, o Fábio Rabin, Murilo Couto vai descalço, faz sucesso. Fábio Rabin também imitando o Bolsonaro, porra, imitando a Dilma, imitando o político, porra, Fábio Rabin também não faz sucesso nenhum, porra. Nenhum, nada. Tem milhões de pessoas no Instagram, lá no YouTube, não sei, a porrada de maluco segue ele, porra, Fábio Rabin vai estar no Renaissance. Porra, Diogo Portugal, porra, quer fritada, quer me levar no fritada, eu nunca vou em fritada, Diogo, vai dar o cu, rapaz. Murilo Couto, e Murilo Couto? Fica querendo fritar todo mundo, porra, Murilo Couto, um débil mental, descalço, descalço, puta de um chulé do cacete, cara de mendigo, porra, cara de mendigo, de pé no chão, porra, quer dar stand-up e quer que todo mundo vá no Renaissance, porra, o Léo Lins, tá lá o Léo Lins? Não, Léo Lins nem se fala, esse é aloprado, porra, Léo Lins, adoro ele, maluco, porra. Agora, quem mais tá lá contigo lá, Luiz França? É o Di Lopes. Di Lopes, Di Lopes, os quatro amigos, esses quatro amigos não faz sucesso nenhum, ninguém conhece. Eu chego no teatro, porra, esse cara eu quero matar esses quatro amigos. Eu vou fazer show no teatro, porra, e eu pra encher o teatro, meu irmão, eu tenho que, porra, anunciar. Porra, eu encho o teatro, meu irmão, mas eu tenho que, porra, gastar um dinheiro. Fazer uma produção. Esses quatro amigos falam assim, vamos fazer show amanhã? Vamos. Aí um bota assim no YouTube dele lá no Instagram, estaremos no teatro no dia 15. Aí o promotor do teatro fala, porra, os quatro amigos falaram que vamos fazer show, três sessões já estão esgotadas. Eu falei, porra, que quatro amigos são esses, meu irmão? É droga, tudo isso é droga, é que eles usam drogas. O Di Lopes esteve lá no Papagana, é muito bacana o Di Lopes. Di Lopes é demais. Esses moleques estão arrebentando os quatro amigos, né, meu irmão?